Eu queria levar uma recordação sua, eu falei, ah, não tem nada aqui, ele pode ser qualquer coisa, um sutiã. Que punheteiro! O Walter Moraes, soltarado nasceu. Eita porra! Olha, como é que é esses fãs? Mas isso é um comentário, é uma pergunta, é alguma coisa ou só isso? Não, acho que era um comentário, só isso, mas aí eu quero saber, como é que são esses fãs? Tem! Tem loucuras, tem umas coisas? Ah, não, tem vários, 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 vários. Eu tenho minha caixa postal, né? E eu já recebi coisas assim, oi? Como assim? E anônimos, sabe? Também teve, depois de show, eu no camarim, o cara veio, um moleque assim, sei lá, uns 16 anos, aí veio com a mãe, aí, ah, posso tirar uma foto e tal? Mas eu tenho 25 anos com a mãe, 30? Não, o menino tinha 15, o garoto, e ele foi com a mãe. Eu imaginei um de 47, oi, esse é minha mãe, você quer namorar comigo? Não, super jovem, com a mãe, super simpática, aí tirou a foto, aí ele falou assim, ah, eu queria levar uma recordação sua, eu falei, ah, não tenho nada aqui, ele, ah, pode ser qualquer coisa, um sutiã. Que punheteiro! Aí eu falei assim, na frente da mãe, sabe? Foi uma situação muito constrangedora. Aí eu falei assim, pô, mas eu não tenho nenhum, que eu sempre levo minha malinha. Ele não pode ser o que você está usando, quer dizer, ele insistiu. Aí eu falei, eu tô sem hoje. Aí ele, uma pena, eu falei, pois é. Em verdade ou mentira, tava sem mesmo? Aquele dia tava, eu fico muito sem sutiã, né? Salvou um sutiã, hein? Tá vendo? Não, mas eu não ia dar, é muito constrangedor, né? Na frente da mãe, é meio... Um sutiã pro moleque de 15, é quase um crime, né? É quase um crime isso. Era pedofilia, é meio complicado, é sedução de menor, né? Aí eu fiquei achando, será que tem alguma câmera escondida, é uma trolagem? Ou é a mãe que é parada em você, na verdade? Ah, filho, pede pra ela. Ah, pode ser. Eu já tive mulheres que entraram no meu camarim, no final, Ai, que linda apresentação! Um beijo na boca, não me deu assim, um beijo na... Não deu nem tempo, eu... Ai, obrigada. Eu tava. Sério? Eu fiquei tão constrangida. Tão constrangida. Aquela casa de comédia dos caras do pânico. Caralho, você lembra? Foi lá mesmo. Eu tava. Foi lá mesmo, no picadeiro. E eu falei, hoje tem! E eu assim, caralho, você viu minha cara de constrangida? E eu, ai, obrigada também, tal.